Música No minuto da tatuagem de hoje a gente vai falar sobre tatuagem no verão ou no inverno? A maioria das pessoas acha que fazer tatuagem tem que ser no verão Porque vai andar sem camisa, vai mostrar na praia, só que não é o melhor Se você fizer uma tatuagem no inverno, com certeza sua tatuagem vai cicatrizar muito melhor Vai ser mais confortável a cicatrização Ah Marcelo, mas eu queria tanto mostrar minha tatuagem agora no verão Tudo bem, você mostra sua tatuagem no verão, no inverno, tatuagem é pra vida toda Não vai fazer tatuagem só pra mostrar na praia, pra mostrar na academia Vai esquecendo que você vai ter tatu toda a vida Por causa disso até o estúdio tá mais vazio no inverno Então quando pensar em fazer uma tatuagem, não se esquece que tatuagem por ser pela vida toda Você pode fazer a qualquer momento Se você gostou desse vídeo, não esquece de marcar aquele seu amigo que quer fazer uma tatuagem no verão Pra mostrar na academia E seja no verão ou no inverno, deixa de vir fazer uma tatuagem comigo, beleza?